E os arquitetos Felipe Mascarenhas e Sara Palamone vão mostrar seu lindo projeto de jardim das quatro estações. Então a ideia é chamar atenção mesmo para o espaço, né? A ideia principal foi em torno do tema da Casa Cor esse ano, que é moda, tecnologia, design, estilo, envolve essas artes, né? Então a gente elaborou um projeto em cima desse tema, com alguns detalhes que a gente vai contar ao longo da entrevista. Aqui nós trabalhamos com um jardim de quatro estações e a ideia foi desenvolver um projeto que atraísse a atenção dos visitantes por ser o último espaço da Casa Cor. Então a gente focou num caminho sinuoso no deck, trabalhamos com ele todo iluminado, com fibra ótica, para ter o tema tecnologia. A gente automatizou todo o ambiente também, a iluminação. as fontes, todo o sistema é automatizado. Estilo, eu acho que o estilo está em todo o projeto, né? No desenho do piso, na escolha das plantas, nas cores escolhidas para a decoração do lounge, tudo isso. Então o nosso espaço foi dividido em quatro partes, as quatro estações. Então, as duas primeiras são a primavera e o outono, o inverno, o verão. Então fica primavera, verão, outono e inverno. E cada espaço nós dividimos com plantas características dessa estação, né? Algumas tem bromélias, geralmente, predominantemente, plantas tropicais. Mas no inverno a gente já tem algumas outras plantas mais, que gostam mais de frio e tal. Então cada espaço tem alguns detalhes pensados nas estações, como as esculturas, que foram pensadas de acordo com cada estação. Então tem as cores que representam cada estação. Então a gente tem bromélias, a própria primavera mesmo, algumas palmeiras e algumas plantas pendentes, que são os jasmins, né? Que a gente colocou até para pontuar a entrada do espaço. A gente tem uma parede toda em eucalipto autoclavado, que é um material sustentável. Então o nosso projeto é todo voltado também para a sustentabilidade. Na outono a gente encontra os crótons, que é aquela vegetação que tem aquela folhagem amarelada, envermelhada, para representar como ficam as folhas durante essa estação. Nós temos também os fórmios, que são aquelas maiores, dois tipos de palmeira e as sicas ali atrás. E sempre no meio o nosso espelho d'água, que a gente já está fazendo biologia para colocar algumas carpas, pequenas carpas no espelho d'água. O clima é um principal ponto, né? A insolação, como é que é a insolação nesse ambiente, se é um ambiente mais sombreado. Isso é muito importante na escolha das plantas. É claro que cada região tem um tipo de clima diferente, tipo de solo, isso tudo tem que ser estudado. O projeto tem que ser pensado nessa parte de clima, né? Isso é muito importante. É sempre o paisagismo, ele tem que estar bem compatibilizado com a arquitetura, por sua vez com interiores. Então é uma soma de especialidades, vamos dizer assim, que eu acho que tem que sempre caminhar junto, né? Outras coisas que tem que sempre colocar no projeto é a parte sustentável, né? Como a Sara falou, nós ganhamos entre os 10 ambientes mais sustentáveis aqui da Casa Cor. Não só a parede de eucalipto, mas toda a estrutura arquitetônica é feita de madeira de florestamento, que é o pinus, né? Quando bem manejado esse tipo de madeira, é uma ótima solução sustentável, tá? E outros detalhes importantes são os jardins verticais, né? Os jardins verticais que são um design exclusivo para o nosso espaço. Tem aquela lareira ecológica, os móveis todos com design, os objetos de decoração todos compatíveis com a arquitetura e o paisagismo. No inverno nós trabalhamos com plantas mais rústicas, mais resistentes a essa estação. Então nós temos cicas e temos algumas lavandas que vão dar um cheirinho gostoso no espaço, né? Além disso, nós trabalhamos com fórmio também, que é uma planta bem resistente em todas as estações do ano. E no verão a gente já fez uma coisa mais colorida. A própria escultura do espaço, ela é amarela para destacar o sol. E as plantas são bromélias e são amarilhes, que é uma flor bem bonita no verão. Ela fica bem florida, vermelha, para chamar bastante atenção. É um lounge, uma área de estar ao ar livre. Ele está protegido por vidro no pergolado, porque nos dias de chuva a pessoa pode esperar com mais conforto, né? Está aí no meio do espaço, a gente colocou essa espécie escultórica, né? Que é um pândanos, de aproximadamente uns 4 metros de altura. Então ele dá um grande destaque no centro do espaço, né? Então, a ideia é que quando você cria um obstáculo no meio de um caminho, você obriga as pessoas a contornarem. Então elas vão observar o que está em volta. Tem também as persianas. As persianas são elétricas, né? E elas ajudam um pouco na vedação do espaço, ou ajudam no controle solar do espaço, né? Não só a persiana, mas também esses brizes de madeira de reflorestamento que a gente fez sob o pergolado, que ele também ajuda bastante no sombreamento do espaço. A ideia é essa mesmo, de você ter um espaço como se você estivesse na sua casa. Um espaço bem gostoso, o brulhinho da água, a música ambiente, tudo isso ajuda. Nós temos fibra ótica, que é uma iluminação, ao meu ver, a melhor iluminação para jardim, né? E o LED também vem muito forte, mas são esses dois pontos que devem ser usados em jardim, né? Então no deck nós temos fibra ótica. Então, faça chuva, faça sol. Nós temos um céu de estrelas no deck, tá? Também o que nós temos aqui são esses pendentes, que são pendentes de design muito bonitos, né? Que estavam... que até acho que foi para a Feira de Milão e tal. E outros detalhes de iluminação que tem aqui. A ideia de trabalhar com uma iluminação focada para destacar tanto o quadro vivo quanto as pinturas das paredes, né? É bem interessante esse efeito. Que, aliás, ficou muito charmoso. E eu adorei aquelas luzinhas e LED no chão. Parece que você está pisando nas estrelas. E eu adorei aquelas luzinhas e LED no chão. E eu adorei aquelas luzinhas e LED no chão. Obrigado.